aqui ó todo ok como é que é o nome dessas peças aqui mesmo que tu chama o flechal aqui ó e volta aqui de todo o vão aqui ó é flechal que vai morrer vai ter uma água furtada flechal em todo o contorno aqui ó olha a emenda aqui ó aqui ó e agora como é que essa emenda aí quem quem emenda com quem tá lá ó mostra aí o que que tu diz essa maior está esperando a menina aí aqui ó olha lá tu não vê nada com nada e olha lá entendeu o detalhe do macaco hidráulico aqui o macaco mecânico aliás para fazer fazer o nivelamento da tesoura que o mestre usa lá ó e ela tá e ela tá tá suspensa aí ó aqui ó já mostrei aqui ó do legal aí ó olha lá o macaco tá sustentando toda a estrutura toda a estrutura tá nivelado aplumado chumbado entendeu depois vai ser chumbado aqui é o mestre quinha é ele botando a a comieira no local no local aí é da gente em cima das tesouras aí ali acompanhando ele ali é o joão mais conhecido como baiano entendeu e o eu o val para quem sabe trabalhar não faz força aí ó entendeu agora no trecho aí a gente encontra o escandango que quer levantar isso aí no dente tá e e e e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí aqui, quem sabe trabalhar não tem tempo ruim, né? Agora fica fácil, mas isso é para quem sabe, né? Tem muito engenheiro de obras prontas. Olha o trabalho. Olha o trabalho lindo. Olha o alinhamento dessa peça aqui, ó. Está aqui para lá, deve estar dando uns 10 metros, mais ou menos, ou mais. Olha o alinhamento. Olha o detalhe dos alinhamentos das madeiras. Olha o alinhamento da tesoura. Olha o plumo da tesoura. Vou aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Cadê? Escondeu tudo. Isso é plumo. Entendeu? Olha o alinhamento da tesoura. Olha o alinhamento da tesoura. O alinhamento do centro da... Como é que é o nome dessa peça aí, mestre? É, Loró. Do Loró com o centro da linha morrendo lá no centro da parede, ó. Entendeu? Aí que está o nó. Isso aqui que é muito nó cego. Que não sabe o que que é. Entendeu? Aí, meu irmão. De 10, você pegou dois e agora? De 10, dois conseguiram me enganar. Está entendendo? Mas não conseguiu derrubar minha casa, não. Mas, entendeu? Encontrei o mestre aí, ó. Aí dá gosto, ó. Entendeu? Tem mal que vem para bem, né? Show, show. Vou lá para o outro lado lá para alinhar lá. Para ver lá o alinhamento da outra peça lá, ó. Aqui nós estamos do outro lado da obra, né? Aquela peça ali. É a cumieira. A outra parte da cumieira com os detalhes. Todos os rebaixos dos caibros que vão ser colocados, né? Os caibros ali já estão tudo posicionados, distanciados ali, né? Depois é só encaixar os caibros ali. Vai ficar tudo no encaixe direitinho. Essa peça aqui. Ô, quem? Essa peça toda desse lado aqui dá quantos metros daqui para lá? Essa daí? É, essa aí. Treze metros, tá? Treze metros. Ela morre aqui, ó. Tem toda essa extensão. Toda essa extensão aqui, a mais do que a outra. Tá lá. Já estão posicionando aí as cumieira com os rebaixos dos caibros todos. Depois posicionar as cumieira. Já foi colocado a cantoneira lá para receber o frechal, o frechal interno, né? Fala, ó. Três pontos. Fala aí, Quinha. É, ó. Lá tem a cantoneira que tem três pontos de apoio. O frechal, ele é por dentro da parede, então tem que ter aquela cantoneira. Se não, não tem como apoiar o frechal. E o frechal vai receber o estudo. Show de bola. Um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. O pedreiro meia boca fez, olha a parede, como é que tá. A parede fez uma curva lá, ó. O pedreiro meia boca. Aí, o que que acontece? O mestre agora acertou aqui todo pelo alinhamento aqui do frechal aqui, ó. Olha como é que tá alinhadinho aqui, ó. E um outro detalhe, um outro detalhe também que tem aqui, tá? Que tá fora de esquadro. E ele esquadrejou também tudo. Entendeu? Acertou o esquadro também. Isso aqui é um pouquinho do visual aí, do território. Deu. 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 É, ele mora pertinho, é só mil quilômetros de distância. Da onde ele mora pra cá. Então é rapidinho. Entendeu? Se viajar na velocidade da luz É fração de segundo Muito show Não pode esquecer da equipe Tem a equipe também é claro Sozinho não tem condição De tocar um serviço desse O que a gente O que a gente estava conversando Aqui que na equipe tem que ter No mínimo três Três pra, entendeu Menos que dois não tem condição de tocar E o último eu queria fazer sozinho É, eu tinha Teve um aqui que começou A estragar minhas madeiras E ele queria fazer sozinho Eu não sei o que ele tinha na cabeça não Quer dizer, eu até sei né Que eu até sei Mas deixa quieto É isso aí É isso aí que a gente vai achando aí Mas graças a Deus Encontrei o mexiquinho aí Entendeu, e a coisa está fluindo O mais difícil está pronto O mais difícil aqui que é toda essa estrutura pesada aqui está pronta E muito bem feita E a galera ali embaixo ali na pista ali A galera ali embaixo ali na pista ali Daqui a pouco chega a dar engarrafamento ali Que todo mundo para pra ver Entendeu, fica botendo o olhão pra cá Mas é isso aí Mas é isso aí O que é bonito O que é bonito é pra se ver Teve bastante barulho Então é tirar foto Não, então Eu sei, eu sei A gente vê Todo mundo Para ali Tira foto Então é isso aí Vamos rolar essa bola Tem Deus E o trampo continua Continua Quando tiver finalizado A gente vai fazer um vídeo bonito disso aí Mostrando todos os detalhes Entendeu Aí tu edita e faz o teu esquema aí Beleza Valeu Um abraço aí Obrigado mais uma vez Tamo junto Tamo junto